A origem da espécie humana é sem medo. O medo vem e tira essa originalidade e começa a forçar o ajustamento, começa a forçar a hipocrisia, começa a forçar o desenvolvimento do impostor sociável. Então, enquanto o medo estiver aí, é esse impostor sociável aí. Quanto mais sociável o impostor, mais fácil fica para ele dar uma caminhada. Caso contrário, vem as leis aí para forçar um ajustamento maior. A gente tem medo de dizer não, tem medo de fazer o que a gente não quer. É que nem às vezes você é chamado para uma reunião, para uma festa, para um amigo e fala, cara, não vou, não estou a fim de... Você vai por medo de perder a amizade, do que vão falar de você. Pô, se não for para lá, você não vai ficar chateado. Não é por quê? Porque é o medo, né? O medo de ficar só, de ser excluído. Não é só o medo, né? É o medo e a completa incapacidade de amor real, de comunhão real, que é causado pelo próprio medo, né, velho? Essa má vontade que a gente tem com a ambientação e estuda, você vai ver, está partindo dessa estrutura que vive dentro de si mesma, cara. Vive nessa bolha aí que é formada pelo medo, né? Sim, a realidade é essa. Aí às vezes você acaba se adequando ao ambiente por conta do medo. Aí você se adequa aos costumes, às vestimentas, aos palavreados, né, às ações do ambiente por conta do medo. Tem medo de ser diferente, né? Medo de não ser aceito naquele grupo. Você pode ver, né, cara? É a mesma coisa. Você vai num nó fofinho, no Aledas Lei da Vida, lá na Zona Leste, lá. Um baile de roqueiro, né, cara? Você vai lá de social, sapato social, camisa de botão até a gola. Você vai ser o resto de tudo. Todo mundo vai ficar te olhando, né, cara? Porque você ali é um corpo estranho. Você não está na mesma depoação do ambiente. Então, automaticamente, os outros vão se sentir hostilizados e você vai se sentir hostilizado. Por quê? Não fecha a conta, né? Muitas vezes essa necessidade de ser diferente também é produto do próprio medo. É uma rebeldia não inteligente aí. A sociedade já vem tentando isso com várias formas, criando vários clãs diferentes. Mas você vai em todos esses clãs, você vai perceber que todos eles só estão usando uma vestimenta diferente. A base de medo continua a mesma. Você vai lá, pega os hippies, a base de medo está lá. Você vai lá, pega o punk, a base de medo está lá. Você pega o tipo de clã que for criado para se diferenciar do modelo natural, no modelo que está ali operando, não vou nem dizer natural, você vai ver que é só uma máscara diferente. É só uma roupagem diferente. A estrutura continua autocentrada, calculista, separatista, porque não consegue conviver direito se não for dentro daquele clã conhecido. É a mesma história. Continua a ilusão, porque o medo está ali. Você falando isso aí, eu lembrei daquele filme Hair, não sei se você já assistiu, cara, na época dos hippies lá, na época da ditadura, acho que da guerra, do Vietnã, um cara de família rica lá, ele foi convocado para ir para a guerra, aí ele foi se aristar, ele encontrou um monte de hippie no meio do caminho, aí ele larga a farda, vai morar na rua, vive se drogando, aquele movimento do destoque, acho que na época lá. Isso aí veio o medo, né, cara? Você vê isso aí durante a história aí? Isso aí citado em filmes, cara. A história do Mowgli, o menino do lobo, que foi criado por lobos, ele se adequou, ele achava que era um lobo. O Tarzan foi criado pelos macacos também, achava que era um macaco. Depois tentam socializar ele de novo na sociedade, ele não consegue mais viver, porque ele só consegue viver no meio dos macacos, cara. Né? Não tem jeito. Então, tipo assim, se você é moldado, criado, pelo meio com o qual você nasce, o medo entra em adequação. E com a gente aqui, na sociedade, não é diferente. A gente foi criado, moldado por esse meio, a gente acha que é isso, que é esse personagem aqui, né, cara? Acho que é a vida disso aí, trabalhar, viver o politicamente correto, criar bem materiais, comprar uma Ferrari, ter uma vida bem sucedida, porque a gente cresceu nisso aqui. A gente acha que é isso, que eu vivi, é isso aqui. É essa sociedade aí. E a sociedade que é movida pelo medo, quando se depara com a raridade de um indivíduo que teve o colapso do medo, teve a transcendência, saiu dessa mente fundamentada no medo e adentrou nesse terreno desconhecido para a grande maioria dessa lucidez amorosa, integrativa e criativa, quando não mata esse indivíduo, por causa do medo que tem desse indivíduo, ela vai para o outro lado da sagacidade e transforma o cara num santo, porque transformando o cara num santo, ela pode lucrar em cima desse santo. Ela pode criar ambientações para a exploração da fé dos demais indivíduos que permanecem movidos, dominados pelo medo. É para você ver como que a estrutura é, né, cara? Quando ela se depara com um indivíduo de tamanho da transformação, quando ela não tem o que fazer, quando não causa medo nela, espanto, né? Porque causa o incômodo, né? Uma figura que vai totalmente, tudo ao contrário do que já foi falado, escrito, vivido, é uma controvérsia ambulante, né? Quando uma estrutura não consegue combater ou sente medo do indivíduo dessa forma, ela tenta usar esse indivíduo para benefício próprio, né, cara? Como você falou, ele transforma ele num santo, transforma ele num mártire, entendeu? E tenta lucrar ou até mesmo criar uma manipulação indiretamente em cima daquela figura. Dizendo a linguagem de hoje é surfar no hype do outro, né, cara? Não mais deixando de citar, né, o nosso mártire mais conhecido mundialmente, que é Jesus Cristo, que eu não sei se é uma figura histórica ou se realmente houve esse estado, esse vislumbre naquele indivíduo. Você pode ver que o pessoal vem lucrando até hoje com aquela figura, né, cara? Jesus, para mim, eu creio, se é que ele existiu, ele era um cara comum, cara. Eu acho que ele era um cara que abriu os olhos, né, cara? Que viu toda a podridão, que enxergou tudo falso e quis passar isso para os demais, né? Só que você vê que é o perigo que é, né? Quando você fala demais, ou eles te silenciam de uma forma ou de outra, né? Bom, a gente não precisa ir até lá num período em que a gente não estava por aqui, né? A gente pode pegar recentemente um caso mais interessante aí, que é o Oxo, né? Que não deixavam ele pousar em nenhum país, ficou preso em vários lugares e no final ainda diz a história aí que foi envenenado pela CIA, né? Pois é, né? Um velho indiano, aparentemente inofensivo, causando medo no país inteiro, né, cara? Não dá para entender.